Oi amigos, estamos inaugurando aqui uma nova fase com mais aproximação porque entendo que nós já estamos na fase da transição planetária e é suposto que essa nova fase para nossa humanidade vai ter como característica o conhecimento acerca da vida depois da morte. Então é aí que a gente entra e é isso que nós estamos agora tentando fazer, já preparar um pouquinho o terreno para as novas gerações aí para os nossos amigos que vão se preparar para trazer todas as benesses dessa nova era. Então estamos aqui começando hoje para criar uma base de conhecimento eu achei interessante a gente falar sobre os objetivos, o que que é possível com a transcomunicação instrumental? Aposto que você você imagina que você sabe né, você imagina que a comunicação com os mortos é o que faz a transcomunicação instrumental, certo? Errado, erradíssimo, porque na verdade pelas nossas pesquisas nós temos percebido que a comunicação que a comunicação com os mortos é provavelmente a menor parte da das muitas coisas que se pode fazer através da comunicação por meios eletrônicos com os outros planos dimensionais, ou seja, que não estejam no nosso plano de vida certo? Claro, primeiro a comunicação com os mortos né, que é vamos dizer o carro-chefe, o carro-chefe porque é provavelmente o que mais atrai o interesse das pessoas para o assunto do pós-vida, principalmente, obviamente, quando uma família tem uma perda, por exemplo, de um filho, é o momento em que eles vão atrás de informações e vão querer saber se a vida continua. pessoa o item da comunicação com os mortos ainda é o carro-chefe para as pessoas não significa que isso seja o carro-chefe para o outro lado né porque para eles existem muitos segmentos possíveis e é isso que a gente vai estar mostrando hoje para vocês tá por exemplo além da comunicação com os mortos que nós vamos chamar de número 1 nós temos como número 2 a comunicação com vivos e nem todas as pessoas sabem que a comunicação com vivos é uma das grandes e fantásticas possibilidades da transcomunicação instrumental e porque ela é importante porque no momento em que isso se vai estabelecer como uma verdade na verdade é um momento em que isso ganhar espaço é com certeza vai ser uma revolução na medicina principalmente em todas as áreas né talvez principalmente a psiquiatria a psicologia mas aliás de forma geral em todas as ciências vai ser uma revolução mas a a medicina em particular porque é vai estar se apresentando além do corpo físico né que os médicos já tratam né e com enormes avanços nas últimas décadas mas ainda não incluíram o o espírito a consciência e aí é que vem o seguinte eu diria assim que é o que o nosso corpo físico é como se fosse um trem né cujo item principal é o maquinista não é o trem certo então é como se nós fôssemos o trem mas o nosso cérebro a nossa consciência né é o maquinista então trata-se do treino não trata do maquinista então a coisa não vai dar muito certo né e é isso que deverá mudar muito na nessas nessa nova fase que a gente espera que a gente esteja caminhando para né bom e por que que a comunicação com vivos é possível né porque isso parece assim uma coisa surpreendente mas é muito simples se você raciocinar que a comunicação com os mortos é possível porque a nossa consciência vamos chamar assim eu prefiro do que usar a palavra espírito porque a palavra espírito remete muito para uma questão religiosa e eu acho que a gente pode na verdade fazer uma coisa neutra né sem um aspecto religioso né nesse trabalho então a a consciência é a gente sabe que é quando a pessoa morre a consciência sobrevive ou seja na verdade o espírito sobrevive certo isso é o que a gente tem exaustivamente observado nas nossas experiências e enfim está em todos os cantos em todos os tempos né não é nenhuma novidade então a o raciocínio é assim se a quando a pessoa morre a consciência continua ela continua íntegra e habilitada com todas as suas memórias continua habilitada a se se comunicar que é justamente a trans comunicação com os mortos né o mesmo tem que se dá com os vivos ou seja na verdade a consciência está digamos acoplada ao nosso cérebro né no nosso dia a dia porém quando a gente dorme há um desprendimento da nossa consciência do nosso espírito que aí é que aparecem alguns diferentes diferentes fenômenos que todo mundo conhece como as viagens astrais experiências de quase morte experiências sem leito de morte enfim são o que o desprendimento da consciência né então na verdade Kardec tinha abordado isso numa revista de 1865 e nessa revista ele abordava a comunicação com vivos a mais através de médium na época né e aí eu achei por bem investigar isso porque eu falei bom se ele fazia isso com médium nós podemos fazer com aparelhos e comecei a fazer testes com pessoas vivas porém com pessoas cujo cérebro por algum motivo de alguma doença estivesse prejudicado danificado como por exemplo uma pessoa em coma né é uma pessoa em coma ela ela tem a consciência perfeita porém o cérebro não funciona mais certo mas a consciência dela está tão íntegra que quando ela vier a falecer essa consciência vai poder se comunicar normal certo então o que acontece com outras doenças por exemplo o Alzheimer o Alzheimer causa danos no cérebro físico porém de novo a consciência está íntegra autistas também é a mesma coisa tem o cérebro prejudicado afetado porém a consciência está perfeita e casos mais como pacientes pacientes com esclerose lateral amiotrófica que não podem mais se comunicar não conseguem mais falar poderão se comunicar sim por aparelhos pacientes terminais né obviamente a maioria acredito que já acompanhou pacientes que estivessem partindo e sabe que nos últimos momentos nas últimas horas ou nos últimos dias a pessoa já está inconsciente vamos chamar assim para cá para o nosso lado né está inconsciente mas de novo a consciência continua perfeita então é quantos acidentes de carro de moto né deixa a pessoa em coma ou com o cérebro prejudicado e essas pessoas não conseguem mais se comunicar né é o caso de várias doenças que causam como isso neuropatias e tudo então o que acontece e essas pessoas podem sim se comunicar pessoas vivas que ainda tem ainda estão em uso de um corpo físico ainda podem se comunicar desde que claro elas sejam fazem fazem façam parte né do de um esquema de comunicação como a gente já testou então por exemplo eu fiz várias experiências com pacientes que não se comunicavam né como com vou mostrar aqui para vocês é a capa das das revistas que a gente chegou a fazer eu fiz aí um estudo muito interessante com uma paciente chamada Malu a Malu tinha na época 11 anos autista não verbal e pasmem nas comunicações pela pelos instrumentos enquanto ela ela dormia está isso está muito bem documentado na revista cheio de vídeos como eu teria participação da mãe dela né que nos apoiou bastante e a menina não apenas falou coisa que ela não fazia aqui né no nosso lado mas ainda cantou a mãe ficou absolutamente pasma né e tem mais um outro caso muito interessante entre outros é de um menino de três anos que não tinha também coordenação ele tinha um problema grave na coluna vertebral e não é uma doença que não permite que a criança sente fale ande né e nós fizemos com ele e obviamente gente foi uma surpresa e tanto então é imaginem o que isso pode representar em termos de uma revolução para medicina porque e os pacientes que os médicos consideram vegetando vamos dizer assim né em casos mais graves na verdade eles têm plena possibilidade de se comunicar e dizer por exemplo se eles gostariam de ouvir uma música se eles gostariam de conversar com um parente e dar um nome eu tive oportunidade de conversar com o meu pai quando ele ele tinha demência senil ele já estava com 93 anos né e não se comunicava mais ele passava o dia digamos olhando o teto né na cama super bem cuidado né um cuidador com tudo mas né eu conversava com ele através de aparelhos e ele dava notícias gente que que era assim desconcertante ele dava nome de parentes parentes que já tinham falecido e que tinham vindo visitá-lo dizia que médicos tinham vindo quando na verdade não tinham vindo médicos deste lado então eram médicos espirituais que estavam acompanhando né essa fase terminal então enfim é por um volume de conhecimento gigantesco tá e é tudo isso está nas nossas revistas né quem tiver interesse por essa área vai ter bastante com o que se distrair bom então se é possível a comunicação com os mortos e com os não saudáveis também tem que ser possível a comunicação com os saudáveis e aí eu fiz teste com pessoas vivas enquanto elas dormiam né elas eram conduzidas para estação transmissora e se comunicavam no dia seguinte eu mandava para elas o que elas tinham dito o que elas tinham comentado na gravação enquanto dormiam né então vejam é todo um segmento assim ainda inexplorado porque eu fiz várias gravações dessa forma mas infelizmente eu tenho que me subdividir muito então que acontece né não dá para andar deslanchar uma das áreas em particular a que mais está andando né na minha pesquisa é mesmo a comunicação com os mortos porque como eu falei né a parte que mais interessa para as pessoas mas essas comunicações com vivos eu acho que um dia vai ser algo assim super marcante porque os médicos vão poder usar disso para saber o que que os pacientes gostariam na fase terminal né poderiam de alguma forma tornar mais leve né esses dias finais tem mais um segmento que vocês não estão esperando a comunicação com bebês não nascidos também fiz testes eu acho que foram duas revistas inteiras só de comunicações com com vamos dizer com o espírito e um momento queria que estava na na gravidez né e não chegou a nascer porque houve algum tipo de complicação por algum motivo a pessoa perdeu né e eu fiz eu acho que foram nove mães de bebês não nascidos que também estão nas nossas revistas vocês poderão acompanhar em áudio e foram comunicações assim surpreendentes as mães ficaram maravilhadas porque ninguém fazia ideia que na verdade feto parcial né porque não chegou a nascer na verdade aquilo é um espírito era um espírito e continuou sendo então uma vez que houve o aborto né a perda do feto a consciência continuou íntegra e mais uma vez essa consciência pode poderia se comunicar e foi o que a gente testou é inclusive curiosamente tinha algumas alguns esses fetos vamos dizer assim que agora já são adultos pelo tempo que que transcorreu entre a gravidez e o dia de hoje então eles cresceram do outro lado eles se manifestam e para nós a ideia assim de feto é sempre uma coisa assim meio disforme meio né meio incompleta e não é verdade a consciência estava lá o feto era um projeto físico que não foi completado mas a consciência continuou íntegra então isso foi mais assim uma surpresa que a gente teve e eu ainda imagino o que que ainda vem pela frente né bom daí eu falei que eu apostava que vocês não sabiam quais eram todas as possibilidades da trans comunicação né e agora eu venho com mais uma além da comunicação com os mortos com os vivos doentes e com os vivos saudáveis também é possível a comunicação com animais daí vocês eu falar ah não não é possível pior é que na verdade e na verdade nem fui eu que descobri isso foi uma transcomunicadora portuguesa que fez as primeiras gravações e surpreendeu-se com os resultados daí eu passei a fazer também quis testar porque eu achei muito louco eu falei não gente isso aqui não é possível e depois eu consegui inclusive entender como que é esse processo porque na realidade é óbvio que os animais não falam né mas eles se expressam de alguma forma e isso na verdade é lido por um o que eu chamo de um biocomputador porque a gente na verdade também não faz ideia exatamente do que seja então eu chamo de biocomputador porque deve ser um tipo uma máquina mas isso que é uma máquina muito evoluída né que meio que é meio biológica coisas do futuro talvez para nós para nós né mas assim eles podem se comunicar e cheguei a fazer também revista que aborda essa questão da comunicação dos animais né e outra coisa também possível é a comunicação com seres muito elevados porque eles têm muita dificuldade de se aproximarem da terra né para alguma comunicação mediúnica então o uso de aparelhagem é assim uma solução ótima né e dessa forma a gente tem muitos registros de comunicação tanto imagem quanto por voz com extraterrestres e ultra terrestres tem que são os ultra terrestres são aqueles seres que acompanham a nossa civilização da civilização desde alguns provavelmente nessa rodada talvez uns 10 ou 12 mil anos né são seres que estiver que tiveram uma evolução terrestre alguma vez no passado remoto como nós estamos tendo agora e a ficaram para orientar as próximas civilizações foi uma opção que eles fizeram né e esses são seres são chamados de ultraterrestres e eles mesmo se denominam como seres do comando né então a comunicação com seres do comando também é mais uma possibilidade da transcomunicação então o que eu queria contar para vocês era isso é eu acho que trouxe novidades né eu acho que muita gente não fazia ideia dessas tantas possibilidades da transcomunicação e eu vou aqui e deixando um abraço bem forte para cada um e pedindo é se você quer nos ajudar na nossa proposta da comprovação do pós vida que a vida não termina no túmulo mas que a vida continua se você gostaria de nos ajudar faz uma coisa por nós inscreva-se aqui e toca lá no sininho que isso vai nos ajudar a fazer e aí o o o o o o o o